Rede privada poderá ficar sem o piso salarial da enfermagem. Isso mesmo que você ouviu, votos do Dias Toffoli e principalmente do Alexandre de Moraes pode deixar a rede privada os filantrópicos sem piso salarial da enfermagem. Exatamente, é sobre isso esse vídeo. Rapidinho, acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Vamos direto ao ponto aqui, sem enrolação. Veja só esse trecho do voto do Alexandre de Moraes. Letra C. Quanto ao item 2, omissão quanto à explicitação de que qualquer entidade filantrópica de saúde está abrangida de explicitar que as verbas adicionais necessárias ao cumprimento do piso salarial dos profissionais elitistas vinculados às instituições beneficentes têm natureza jurídica de abono, ou seja, é para pagar em forma de abono e não ser incorporado no salário base também para os seletistas da rede filantrópica. Então, gente, um voto muito ruim, péssimo. Foi assim, então, o voto do ministro Alexandre de Moraes. Seguindo no voto, outra linha de entendimento. Aqui ele cita o ministro Luiz Fux e Nunes Marques e diz o seguinte. Não admitia a incidência da lei 14.434 de modo a impor o piso salarial para os trabalhadores seletistas. Então, não tem que impor para os seletistas. É dessa forma que está sendo o voto do Alexandre de Moraes. E nesse ponto aqui, ele fala sobre as desigualdades regionais cuja mitigação é imperativo constitucional. Então, tem que ter a questão da regionalização. Cada região paga um valor, enfim, nada bom para a enfermagem. E nesse parágrafo, ele fala sobre algo desvantajoso para os profissionais de saúde, para as entidades e para a população. E agora, o trecho mais preocupante. Considerando esse estado de incerteza, com todas as vênias, deve ser mantida a suspensão de forma impugnada em relação aos profissionais seletistas em geral. Então, pedindo para suspender o piso, a lei, para os seletistas de maneira geral, gente. Um absurdo. Muito ruim esse trecho aqui. E logo abaixo, ele diz, não impede que, por intermédio de negociação coletiva, seja implantado o piso nacional. Então, se fizer a negociação, pode pagar o piso, mas que ele não seria, no caso, obrigado. E finaliza dizendo que acolhe parcialmente os embargos declaratórios opostos pelo requerente. No caso aqui, acolheu somente da Sena e Saúde, né, gente? Porque do Senado Federal não tem nada aí que nós gostaríamos que tivesse no voto do ministro. Mas, enfim, está aí o voto. Vamos torcer para que os próximos ministros não vão para essa linha e que a gente possa avançar e melhorar a situação do nosso piso salarial. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, isso é muito importante para o nosso canal. E se é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, a gente volta aqui. Vídeo novo para você. Forte abraço. Tchau, tchau.